A campanha MEC Dia Feliz Eu Quero um Mundo Melhor tem o objetivo de arrecadar dinheiro com a venda do sanduíche Big Mac. O evento é realizado sempre no último sábado do mês de agosto. A gente escolheu o sábado porque também é o melhor dia de venda. Então você tem a causa da criança, o melhor dia de venda com o melhor produto. Os recursos serão destinados aos voluntários do Hospital Infantil Joana de Gusmão. O MEC Dia Feliz acontece em todo o mundo, sempre ajudando crianças e adolescentes com câncer. A meta em Santa Catarina é vender cerca de 45 mil sanduíches. No MEC Dia Feliz nós trabalhamos única e exclusivamente para o atendimento da criança com câncer. Esse dinheiro é um dinheiro carimbado, auditorado e ele é investido só no tratamento da criança com câncer e no bem-estar dessa criança e tudo que pode favorecer a cura da criança. Eu acho que através dessa campanha MEC Dia Feliz, que é uma oportunidade concreta que as lojas, os restaurantes McDonald's fazem, é uma oportunidade de materializar isso em termos de um suporte mínimo para dar mais atenção a essas crianças. A Unisul, juntamente com todas as entidades de Tubarão, vão buscar um esforço para que esse resultado do MEC Dia Feliz seja o mais vitorioso possível.